Você está começando um novo ciclo aí na sua igreja? Está começando a IBD, o curso infantil, a célula ou na sua escola? É! Volta às aulas com Jesus! E nós temos uma programação mensal para você começar de novo. Quatro aulas para você estar trabalhando essa volta. É! Baseada na história de Josué, quando ele entrou com o povo na Terra Prometida. Todos aqueles desafios que nós podemos aplicar na vida das crianças. Programação mensal, quatro aulas. Esse material traz também essa turminha. Itens do material escolar divertidos que vão ensinar maravilhosos conceitos para as crianças. Ânimo, fortaleza, confiança em Deus. É! Esse material é digital, você pode comprar ele na plataforma Hotmart. Vamos conhecer um pouquinho mais desse lindo material? Começar de novo, começar com Jesus. As crianças estão se preparando para voltar às aulas. E essa turminha acompanha as crianças ensinando conceitos maravilhosos da Palavra de Deus que elas podem aplicar aonde? No dia a dia delas, na escola, na igreja. Onde elas estão começando um novo ciclo. Vamos conhecer então? Aqui nós temos o Senhor Lápis. Temos também a Senhora Régua. Nesses cartazes você traz uma aplicação prática para o dia a dia da criança dos conceitos bíblicos que são ensinados. Isso é muito importante. A gente ensinar a criança a aplicar no dia a dia o que ela aprendeu na Palavra de Deus. Então o Senhor Livre também traz um ensinamento maravilhoso. E a Senhora Borracha é aqui. Com a Senhora Borracha nós ensinamos as crianças que elas vão errar. Mas que Jesus já veio para nos ajudar com os nossos erros, com os nossos pecados. Essa turminha traz a aplicação prática da Palavra de Deus na vida das crianças. As histórias bíblicas estão ilustradas. E nós trazemos a vida de Josué na liderança do povo. Quatro histórias. Cada uma delas traz um ensinamento precioso para a vida das crianças. Então essas histórias vão ser contadas com esses recursos, os cenários, os personagens. Aqui tem, ó, que lindo esse cenário. Quando eles estavam lá e foram conquistar as muralhas de Jericó. O que será que eu posso ensinar para as crianças com relação a isso? Com as muralhas de Jericó. O que elas podem trazer para o dia a dia delas? Quando Moisés estava lá recebendo os dez mandamentos. Josué estava junto com ele. E vários outros ensinamentos da Palavra de Deus. Que nós trazemos para as crianças nesse plano mensal de quatro aulas. A base de tudo isso é a Palavra de Deus. Que vai ajudar as crianças nesse tempo de voltar às aulas. Às vezes elas estão desanimadas. Não querem retornar, mas a volta às aulas com Jesus. Com a Palavra de Deus. É muito melhor. É bom demais. E nós trazemos essa maravilhosa proposta para você. Tudo ricamente ilustrado. E tem a parte da decoração. Então nós já vimos os personagens o quê? Naqueles cartazes onde a gente traz a aplicação prática. Mas você pode imprimir e usar para colocar onde você guarda o material das crianças. Olha só que lindo esse porta-lápis ilustrado, decorado com o Senhor Livro. E você pode fazer também esses palitoches com a turminha. Que servem para fixar na cabeça das crianças o ensinamento da Palavra de Deus. De maneira lúdica, divertida. Esse material é completo. E ele vem com esses cartazes, com esses letreiros. Veja que linda é essa porta que eu fiz. Ampliei alguns desenhos e fiz essa porta temática para ficar ali decorando a sua sala de aula. Você não precisa colocar outro tipo de decoração. Decora com esses personagens que vão ajudar as crianças a lembrar de tudo que você está ensinando. E esse material é completo. Ele vem assim, com todas as explicações que você precisa. Mostra como você deve contar a história bíblica. Veja, tudo aqui é um material completo que vai te ajudar a desenvolver esse tema maravilhoso com as suas crianças. Atividade também tem. Veja que cada aula vem com uma atividade para fixar o tema junto às crianças. Para adquirir esse material, você tem o link aqui onde você pode comprar esse material. cadastrar o seu e-mail, a sua senha. E depois que você fizer esse login, você vai estar dentro da plataforma Hotmart. Então você compra, depois você cadastra a sua senha. Quando você estiver dentro da plataforma Hotmart, você vai poder baixar esse material aí no seu computador, no seu celular, aonde tiver espaço para baixar esse PDF. É um material digital. Depois que você baixar, você vai poder imprimir esse material na sua casa, na sua igreja, ou levar para uma gráfica, aonde for melhor para você. E você pode imprimir ele em dois tamanhos, A3, A4, e fazer o que você achar necessário com esse material maravilhoso. Ah, perdeu o teu motor de computador? Não tem mais esse material? Ah, o material digital vai ser sempre seu. Toda vez que você precisar, você vai poder baixá-lo novamente aí no seu computador. Então vamos começar de novo. Volta às aulas com Jesus. Encorajar e ensinar as crianças que a cada novo ciclo, Deus está conosco. Preciosos ensinamentos da palavra de Deus para você, querido educador cristão.